Em 1871, Charles Spurgeon escreveu para sua esposa a quem chamou de Suzy Minha amada, ninguém sabe o quanto sou grato a Deus por você E de tudo o que fiz por ele, a sua parte é muito grande Porque ao me fazer tão feliz, você me preparou para o serviço E nenhum grama de poder foi perdido para a boa causa por sua causa Pelo contrário, tenho servido ainda mais ao Senhor por causa de sua doce companhia O Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe agora e sempre Bem-vindos a esse resumo da vida de Susana Spurgeon Susana Thompson nasceu em 15 de janeiro de 1832, no sul da cidade de Londres Ela foi criada em um lar piedoso e em um ambiente cristão Ela era filha de um próspero fabricante de fitas Ela era graciosa, bonita e se vestia elegantemente com os vestidos da moda e chapéus populares da era vitoriana Em 1852, Susana viu pela primeira vez o homem que se tornaria seu marido Era um jovem de apenas 19 anos, chamado Charles Spurgeon Que havia sido convidado para pregar na famosa Park Street Church, em Londres Susana não pretendia comparecer ao culto, mas por insistência de seus amigos, ela finalmente o fez Susana não ficou muito impressionada com a pregação ou a aparência de Charles Ela criticou sua roupa, seu estilo de pregação e o seu sotaque roceiro O jovem pregador não era de Londres Ele veio de uma cidade a cerca de 60 milhas da cidade grande Susana e Charles Os dois jovens se conheceram e fizeram amizade Mas não foi amor à primeira vista Susana achou que o jovem pregador estava um pouco ansioso com suas intenções com ela Spurgeon era um pretendente persistente A amizade deles ajudou a fortalecer a vida espiritual de Susana Charles deu a ela uma cópia do livro O Peregrino Para ajudá-la a progredir espiritualmente Bem como orava por ela e a apoiava no crescimento de sua fé Em 1854, ficaram noivos Mas teria que esperar mais alguns anos pelo casamento O namoro foi uma relação incomum Charles tinha pouco tempo livre para passar com Susana Um de seus encontros mais comuns envolvia Susana o acompanhando Enquanto Charles escrevia seu sermão semanal Eles se casaram em 8 de janeiro de 1856 Eles foram para Paris em Lua de Mel E em um ano eles se tornaram pais de filhos gêmeos Charles e Thomas Susana nunca mais pôde a ter filhos Devido a sua saúde debilitada após o parto Mas foi uma fiel treinadora de seus dois pequeninos na doutrina cristã E teve a alegria de vê-los como cristãos em terra e idade Ao se tornarem homens adultos Seus filhos reconheceram publicamente a influência e o exemplo de sua mãe Que foram fundamentais para sua conversão Como um dos homens mais influentes da Inglaterra Charles carregava o peso da responsabilidade ministerial em seus ombros Seu trabalho exigia horas, energia e muito trabalho semanal No início do casamento, Susana achou difícil entender a natureza de seu papel como esposa do grande pregador Em meio a uma crise, ela pediu orientação a sua paciente mãe Que lhe deu alguns conselhos úteis Ela disse a ela que Charles não era um homem comum E que toda sua vida deveria ser dedicada a servir ao Senhor Então, Susana nunca deveria tentar colocá-la em primeiro lugar no coração do marido Susana então decidiu alinhar seus desejos com seu marido E colocar a obra do Senhor em primeiro lugar em seu próprio coração Durante esse tempo, muitos ministros que viviam na Inglaterra Recebiam salários tão baixos que mal podia alimentar suas famílias Muito menos comprar livros para ajudá-los a crescer espiritualmente E melhorar seus ministérios Mais tarde, descobriu-se que muitos ministros não conseguiam comprar um livro novo Há 10 anos, devido a restrições financeiras Charles Spurgeon foi um escritor prolífico E publicou a maioria de seus sermões Em 1875, ele completou o primeiro volume de discursos aos meus estudantes E deu a sua esposa um rascunho, pedindo sua opinião Depois de lê-lo, Susana disse ao marido que desejava poder colocar aquele livro Nas mãos de todos os ministros da Inglaterra Ao que ele respondeu Então, por que não? Susana se sentiu desafiada a fazer isso acontecer Mas eles não tinham recursos suficientes Naquele momento, lembrou-se de que tinha algum dinheiro que havia economizado sempre que tinha algo a mais Ela foi ao seu quarto e procurou o dinheiro E quando contou, percebeu que tinha dinheiro suficiente para pagar 100 exemplares do livro Foi nesse momento que nasceu o fundo do livro Talvez o senhor use essa pequena oferta para trazer alguns livros aos pastores Pensou No entanto, ela nunca sonhou que essa experiência a levaria a passar o resto de seus dias servindo aos pastores e suas famílias Um projeto sem recursos A próxima edição de World and the Trolls Que publicava Charles Foi impressa com um anúncio do projeto da senhora Spurgeon De entregar os livros e convidar ministros pobres a se candidatarem Os pedidos acabaram sendo mais numerosos do que ela esperava E nessa primeira entrega Ela mesma forneceu 200 exemplares Em vez do 100 que havia originalmente orçado Na próxima edição de sua publicação Charles falou sobre os muitos ministros que queriam novos livros para aumentar seu conhecimento Melhorar seus ministérios E sobre o fundo de livros que Suzana havia criado para atender a essa necessidade Pouco tempo depois, começou a entrar dinheiro para financiar o fundo do livro Para que os recursos pudessem ser fornecidos a mais ministros necessitados A ação de Suzana lançou uma instituição de caridade que continuou até a sua morte O fundo do livro distribuiu 71 mil exemplares de livros por ano Para ministros em todo o país Doente no corpo, mas forte espiritualmente Além de apoiar Charles em suas temporadas de depressão e doença Suzana sofria de sérios problemas de saúde Em 1865, aos 33 anos, começou a ter dificuldade para andar A partir de então, ela raramente ouviu seu marido pregar pelos próximos 27 anos até a sua morte Pois ela não pôde ir para a igreja Mas o casal costumava passar as tardes e sábados juntos E juntos eles liam o comentário e discutiam as escrituras para o sermão de Charles no dia seguinte A condição de Suzana tornou-se grave o suficiente para exigir cirurgia James Simpson, o pai da ginecologia moderna Tentou uma operação cervical em Suzana em 1869 Mas sem sucesso O resultado da cirurgia fracassada foi devastador Sofrer em vez de servir Tornou-se a minha rotina diária Disse ela um dia Mas Suzana acreditava que Deus estava usando suas doenças físicas para refinar seu caráter Mesmo nas circunstâncias mais excrucitantes Suzana demonstrou gratidão, alegria e paciência Cheia de gratidão, ela confiou que Deus lhe daria força através de sua fraqueza Ao lado de Charles Spurgeon Charles e Suzana foram casados por 36 anos O casamento foi uma fonte contínua de força e conforto para Charles e Suzana Ambos sofriam de doenças e deficiências periódicas Mas ao longo de suas vidas eles se amaram profundamente E se entregaram um ao outro Cada um buscando os meios ou as palavras para aliviar a carga um do outro Suzana Spurgeon morreu em 1903 11 anos após a morte de seu marido Apesar dos problemas de saúde e das deficiências físicas que a limitaram ao longo da vida Foi uma mulher dedicada ao trabalho de esposa e mãe Mas sobretudo uma mulher piedosa Que serviu ao Senhor com todos os meios ao seu alcance E você, o que você acha? De que forma você acha que o casamento dos Spurgeons é um exemplo para os casamentos cristãos hoje? Como você acha que suas limitações podem se tornar uma desculpa para não obedecer ao seu chamado? Deixe suas respostas aqui nos comentários Se inscreva para receber mais conteúdo como esse e compartilhe com mais pessoas Deus os abençoe Transcrição e Legendas Pedro Negri